Hoje vamos falar sobre os ebós. O que são ebós? Você sabe? Se sim, curta o vídeo, compartilhe e deixe seu comentário. Os ebós são oferendas feitas para os orixás, odus e outras divindades, com diversas finalidades, sejam elas para apaziguar algum problema ou feitas em forma de agradecimento por alguma graça atingida, por alcançar algum objetivo. Também para limpeza, energização, positivação do corpo e mente, ou simplesmente como forma de reverenciar as divindades e aproximá-las do nosso cotidiano. Do ebó, se mantém o princípio vital, o equilíbrio do corpo, da mente e do astral, é como tirar todas as nossas impregnações, carregos, encostos, larvas astrais, formas-pensamentos, maldições, sujeiras do passado, presente, dando vida a um novo começo. Existem diversas maneiras de se fazer um ebó, limpeza, descarrego. Porém, todos levam a mesma finalidade, trazer qualidade de vida, equilíbrio e comunhão com o lado espiritual. Temos ebós de cura, amor, energização, anos de mediunidade, fertilidade, descarrego, prosperidade e etc. Enfim, são diversas as funções. Cada um tem o seu material específico a ser utilizado, e todo elemento ofertado é revertido energeticamente ao indivíduo. Após a conclusão do ritual, todo material é entregue nas matas ou nas águas, para que todo mal e carrego seja levado, fazendo com que as sementes utilizadas em seu corpo possam brotar, gerando vitalidade e o crescimento necessário dentro das necessidades do atendido. A roupa utilizada no ritual também, e descartada com a intenção de tirar a roupagem energética que esta suja. Como prática e tradição de trabalho, o ebó não escolhe religião. Esta fundamentado nos costumes de descarregos mais antigos, tanto nas linhagens afrodescendentes quanto nas linhagens indígenas. Pode ser ensinado e aprendido, sem restrições de origem ou credo. O ato de oferendar ou fazer o ebó é salutar, pois demonstra uma vontade de mudança no ser humano.